né rapaziada a chuvinha a chuvinha começou a cair e nós que não temos o povo não estamos nós vamos ó, tirar já direto da rua já tirei os sapatinhos aqui ó agora vou pegar e ó prender já vou lançar aqui ó lancei aqui Vai lançar dentro Já vai lançar aqui por dentro Lançar por cima Que nós não estamos no tela Aqui ó Tá, já foi Vamos tirar o outro Tirar o outro sapatinho Tá Já vem aqui ó Vamos Lançou 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 Vamos lançar por dentro Agora vamos lançar por cima Fechou o dentro Vamos lá Lançar aqui Lançou Vai lançar por dentro Vai lançar por dentro Ó Ó Colete Lançou Ó Quer Lançou 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.